Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Riachuelo pelas novidades, eu espero que vocês gostem, já deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo! Tchau, tchau! 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 é isso, meus amores, esse foi o nosso tubo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada um beijo e fiquem com Deus